Fala aí galera, tô fazendo aí hoje um vídeo aí pra vocês aí, que ontem quando eu saí de bicicleta e tudo, eu fui numa mercearia aqui perto de casa, eu tava vindo de bicicleta, a rua era mão dupla, aí eu vim pela rua, vim pela mão dos carros, pela direita eu entrar aqui no prédio, recebi um xingamento de um senhor que estava de bicicleta pela contramão, que até xingou minha mãe e alegou que eu não sabia nada de regra de trânsito, porque eu estava andando na mão dos carros, eu estava pela contramão, aí ele me xingou porque o carro veio pra me ultrapassar, mas esperou distância, eu apertei o passo, ultrapassei, dei avanço, aí o carro depois veio e acabou me ultrapassando, e daí eu parei pra poder entrar no meu condomínio e o velhinho passou me xingando, então vamos lá galera, vou estar hoje aqui repassando algumas coisas do código de trânsito para ciclistas, parte delas, as mais importantes, se vocês quiserem que depois eu faça o mais completo, eu tenho material já pra fazer o mais completo, que seria o código de trânsito, né, e posso estar fazendo coisa pra frente, se vocês deixarem aqui anotações aqui embaixo, eu faço, tranquilo, não tem problema nenhum, beleza? vamos lá galera, algumas coisinhas aí, né, roda a vinheta olha galera, vamos lá, algumas coisas que são importantes nós termos a ideia referente ao trânsito, né, vamos lá, andar, sobre a calçada não é permitido, se você vai andar, via muito em vitória isso, a galera lá tem uma cultura, né, tinha, né, não sei se ainda tem, andava muito sobre a calçada, até uma vez eu fui andar com, tava até com um conhecido meu, ó, eu peguei e fui pela rua, o cara falou que eu era maluco, que eu era perigoso, não, não é que se fosse perigoso ou não, você tem que respeitar as regras, você não pode andar em cima da calçada, entendeu galera? e outra coisa, andar na contramão de bicicleta não pode, se você vai andar, tem que ser pela bordo da via e no sentido da mão dos carros, você é um veículo, é uma coisa que eu sempre falo, você é um veículo e mesmo que seja de propulsão humana, mas você é um veículo, então você não deve andar em cima da calçada, você pode andar em cima da calçada? Pode, que nem a moto, a moto pode andar em cima da calçada, como que você faz isso? Você desce e empurra, você não pode, você quando você desce da bicicleta ou então da sua moto e tá empurrando, você se equipara aos pedestres e as calçadas são para os pedestres, não para você que tá andando em bicicleta ou de moto, beleza galera? Outras coisas que são importantes, você tá sabendo, né? Quanto a bicicleta, toda vez que você vai fazer uma curva ou então entrando em outra via, você tem que dar sinal, como que você vai dar sinal se você não tem certo? Com a mão, você tem que dar sinal com a mão e depois entrar. Conduzir bicicleta sem as duas mãos no bidon, que nem no carro, não pode, você tem que estar o tempo todo com duas mãos no volante, fazer as tripulias, também não pode. Vou citar algumas diágras aqui que diz o Contran, de acordo com o site Festival Bike Brasil. Vou botar aqui e falar pra vocês, né? Que nem eu falei, né? Andar na contramão, não fazer conversão, acenando com o braço e passar sinal vermelho são algumas das dicas que são proibidos pela lei, né? E alguns acessórios que você deve ter na sua bicicleta, são obrigatórios você ter esses acessórios pra você poder estandar dentro da regra. Quais são eles que você deve estar portando capacete? Veleira? Não, nada disso. Pra bicicleta não é obrigatório o capacete, pra moto é, pra bicicleta não. Porém, as coisas que são obrigatórias que você tem na sua bicicleta, espelho, buzina, adesivos refletores nas laterais, frente e trás, bem como nos pedais, são exigidos por lei. Então, ou seja, a nossa bicicleta de motobike não tem isso, que nós aliviamos o peso, deixamos o mínimo de peso possível. Porém, a nossa bicicleta não é urbana, por uso no sentido urbano. Então, eu vejo muita gente pegando essas bicicletas que são motobike, tá andando por aí como se fosse caminho, não galera, desculpa. Mas pra quem pratica o motobike, deve ter pelo menos duas. Uma, pra se usar o ciclo urbano, deve ter espelhinho. Aquela minha, que eu fui com a minha, da minha esposa, vai ter um vídeo aí que eu fiz aqui em 10 horas, ela tem tudo isso, pra você reparar bem. Tem até buzina, até usei a buzina um monte de vezes ao longo do trajeto. Então, você tem que ter pelo menos um pra se usar o centro urbano e a outra pra se fazer o motobike. Entendeu? Ciclismo de estrada também, não tem nada disso das regras. Tem no máximo outro pedal, ou então só roupa refletiva, mas não tem o espelhinho, entendeu? Então, são algumas coisas, né? Mas, por exemplo, nós temos um capacete que não é necessário, né? Pela lei. Porém, tem isso, né? Vamos continuar aqui. Uma coisa que a galera já vi muito falando, né? Bebida de ciclismo. A galera enche o pote, vai se falar assim, não, pô, eu tô fora da lei seca aqui, eu tô de bicicleta, não pega não. Pega. Uma coisa que eu também não sabia, mas pega. Pessoa na bicicleta, como ela é um veículo, ela pode se levar multa. Não perde ponto na carteira, mas leva multa. A multa você vai ter que pagar, vai no teu CPF. E fica uma dívida da União, então você vai ter que pagar. Então, a bebida e direção é igual do carro. Você tá um nome muito igual, pode ser preso, pode ser autuado, pode ser tudo. Porque você pode atropelar alguém de bicicleta, tá matando alguém. Ou então tá fechando alguém e causando uma sede de carro, às vezes, entendeu? Porra, dá um susto no outro, né? Então, é bom saber isso aí, que bebida e direção, mesmo na bicicleta, não combinam. E é proibido. Não pedale sobre a calçada, eu já falei. Atenção aos espaços públicos. Ah, uma coisa que eu não sabia. Olha só que maneiro. Até eu tive um caso desse já. Era um artista, eu acho que hoje em dia ele tá na Record, faz um programa lá de fofoque e tudo, né? Um camarada, o nome dele eu sei, porém eu não estarei falando, entendeu? Deixar aí pra vocês aí, terem isso. Fiz uma vez um pedal que eu saí de Campo Grande, onde eu moro, e fui até o centro do Rio. Quando eu cheguei ali na Barra da Tijuca, eu saí da via dos carros e fui pela calçada. Pela calçada não, desculpa, pela ciclovia. Nisso tinha até um artista, né? Desse que eu te falei dessa emissora hoje em dia. Estava vindo correndo. Quando eu tava vindo, ele pegou e me xingou. Porque eu tava andando pra ciclovia de bicicleta. Porém, vamos ver o que falam dentro do trânsito e ciclovia. Ciclovia separa os ciclistas de pedestres e do trânsito. Ela conta com uma faixa exclusiva sendo limitada por micropostos ou barreiras. Ou seja, ela separa os ciclistas dos pedestres. Na ciclovia só pode haver condutores de ciclo. Se você tá correndo, se você tá caminhando, calçadão. Não pela ciclovia. Beleza, galera? Então vamos ficar sem isso aí. A ciclovia é um direito do ciclista. Quem pode andar lá é o ciclista. O pedestre não é apertado andando lá. Se você vai correr pelas suas atividades matinais, opte pelo calçadão, galera. Esse camarada tava com a ciclovia. Espero aí que ele não esteja mais comentando isso, né? Mas agora já sabemos que é ciclovia. Outro tipo de coisa. Ciclofaixa. Ciclofaixa. Parecia com a ciclovia, mas não tem barreiras. E é separada por simulização e coisas. Onde você conta muito ciclofaixa? No Rio de Janeiro, você conta muito ciclofaixa ali pela tijona. É uma coisa que eu até já reclamei. Já mandei mensagem pra prefeitura do Rio pedindo que fizessem também quanto grandes ciclofaixas em diversos cantos. Ela é aquela faixinha pintada que dá pra você andar mão e contramão. Nesses casos ciclofaixa é permitido sim pra você andar na contramão. Porque ela já é feita pra isso. Então você pode andar na contramão dos veículos, porém desde que é uma ciclofaixa. Beleza, galera? Se você vai andar, vai precisar fazer uma contramão, desce e empurra. Beleza? Você vai passar por uma passarela onde tem pedestre. Desce e empurra. Não passa pela ciclovia pedalando. Pela passarela pedalando. Entendeu? É errado isso. Tá proibido. Beleza? Vamos continuar aqui. Ciclofaixa de lazer. É temporária. Componente é ativada aos finais, aos feriados e domingos. Nesses dias, quanto com sinalização, ele também suporta a companhia de trânsito. Para que especialmente famílias com crianças possam aproveitar. Onde você encontra? Esse é um aterro do Flamengo. No Rio de Janeiro isso acontece. Em Vitória. Nós temos isso também ao longo da orla. Então aqui dali é chamado ciclofaixa de lazer. Só acionado nos finais de semana e feriado. Outra coisa que tem aqui. Ciclorota. Embora seja de uso comum, recebe sinalização específica. Já que utiliza-se de vias já existentes. Essa eu não conheço. Mas, tá no código de trânsito. Dizendo que existe. Então, existe. Vamos lá, cara. É só fumo que o ciclista toma? Não. O ciclista também tem direito. Vamos lá. Preferência de passagem. Os veículos automotores precisam dar preferência ao ciclista só fazer uma travessia. Assim como corta com os pedestres. Você vai entrar direito numa via. Não sei se você é ciclista ou é motorista ou dois que nem eu. Tá vendo um ciclista. Ele vai entrar naquela via. Você também. Você deve esperar ele entrar para depois você entrar. Não entrar junto. Entendeu? Outra coisa. Ultrapassagem. Motorista também reduzir a velocidade dos veículos ao fazer uma ultrapassagem de um ciclista. Você é ciclista aí. Já tomou um golpe de ar de um ônibus ou de um caminhão. Quando você está, às vezes, numa via no bordo dela e passa na sua lateral. E dá aquele deslocamento de ar. Então, galera. Quando você vai ultrapassar um ciclista ou você é ciclista. O motorista tem que reduzir a velocidade da sua ultrapassagem. E distância mínima. Os veículos automotores devem respeitar a distância de um metro e meio das bicicletas. Um metro e meio, galera. Até tem um exemplo desse no meu carro que é RGV e até tem aí publicando e tudo. Deve manter um metro e meio do ciclista quando você vai ultrapassar. Vamos lá. Multas para ciclista urbano. Não tirar nenhuma das mãos no guidão. Salvo quando for necessário indicar manobras. Pode ser falha para multa. Polícia. A própria polícia de trânsito pode multar. Pelo CPF que nem eu disse. Se não houver ciclovia, a bicicleta está liberada para andar nas ruas. Dando preferência aos automóveis. Não sobre a calçada. Nas ruas. Em um momento é que eu citei de calçada. Fique esperto. Quem me deu esforra aí, se estiver vendo esse vídeo aí. Que é a vez que me chamou de maluco botando na rua. Não é para andar na calçada. Valeu. Não conduzir passageiro fora do assento ou garoto para destinar a eles. Também pode dar multa se estiver fazendo isso. Não conduzir bicicleta de forma agressiva. No caso de descumprimento. A infração é média. Podendo ter remoção da bicicleta. Você pode ter de ser bicicleta. Se estiver dirigindo de forma agressiva pelo trânsito. Não circular pelas vias. Fazendo maluco barismo de qualquer nível. Também pode haver a retenção do veículo. Então se pegar esse empinando, ela e tal. Não vira a rua. Por isso pode chegar e reter seu veículo. É para dentro da lei. Não vai poder reclamar. E se você também estiver dirigindo de forma agressiva. Não transportar cargas. Incompatíveis com as especificações. Você já viu que esse bicicleta de carga. Ela tem aquele cesto. E tem a cesta meio atrás. Qual é essa especificação? Ela não pode ultrapassar aquele comprimento do cesto. Ela não pode ultrapassar a altura do ciclista. Entendeu? Então segue essa dica. Não transportar crianças que não tenham condições dentro das circunstâncias de cuidar de sua segurança. Também é proibido. Se transportar aquele bebezinho sem estar na segurança, sem estar na cadeirinha e tudo. É proibido, galera. Então é isso aí, galera. Espero que esse vídeo aí incentive você estar usando sua bicicleta aí, mas dentro da lei. Que você esteja comentando que você pode ou que você não pode. Que você pode exigir ou que você não pode exigir. Entendeu? E fica o recado. Galera, vamos andar em segurança. Vamos andar nas regras. Não esquece. No borde da rua. Não pedaça da calçada. Seja o que eu mais vejo. No sentido dos carros. E não fazer contramão. Tá? São... No sentido dos carros já está aí, né? E se beber, não dirije. Também não pedale. Valeu, galera. Forte abraço. Se é o mundo do motobike, não esqueça. Olha o que eu vi aí, galera. Vamos evitar pedais em grupos. Valeu. Forte abraço. Valeu.